A terceira coisa que sempre me perguntam. Ai, cachorros, por favor. Tá fora. Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre suposições, nós vamos falar sobre perguntas. Eu vou falar sobre coisas que sempre me perguntam. E eu achei que poderia ser uma dúvida de algum inscrito aqui, principalmente porque tem bastante gente nova chegando no canal, que não me conhece, e que já deve ter feito alguma suposição sobre mim. Então eu separei as perguntas que mais me fazem. Na vida. Principalmente depois que fui mãe, eu escuto muita coisa. Enfim. É sobre isso que a gente vai falar. Toda vez que alguém me vê, eu acho que toda vez que alguém sabe também que eu sou mãe, já vem um monte de perguntas bem estereotipadas. Porque eu sou negra, porque eu sou jovem, então já vem perguntas ou suposições pré-moldadas sobre mim, sobre minha família, meu filho, até minha condição financeira, né? Então, sempre me perguntam se eu moro com os meus pais. E não, gente, eu não moro com os meus pais. Na verdade, eu não moro com os meus pais desde que eu tinha, sei lá, 15 anos, 16 anos. Segunda coisa que sempre me perguntam é onde eu moro e se eu pago aluguel. A terceira coisa que mais me perguntam é se eu fui mãe na adolescência. Na verdade, eu acho que essa deveria ser a primeira pergunta. Mas, enfim. E não, eu não fui mãe na adolescência. Eu tenho 27 anos e meu filho tem 6 anos. Eu fui mãe aos 21. Eu fui mãe jovem, sim, porém eu não fui mãe na adolescência. Quarta coisa que sempre me perguntam é se os meus pais me ajudam. E não, financeiramente falando, não me ajudam. Em relação à rede de apoio, me ajudam quando eu estou precisando de um help, entendeu? Eu sinto que as pessoas perguntam se eu tenho ajuda financeira e não a gente não tem ajuda financeira. Eu não tenho ajuda financeira, né? Eu tenho rede de apoio quando se faz necessário, né? Acho que a família é pra isso. Vocês aqui me perguntam muito, muito, muito mesmo. Acho que eu escuto essa pergunta quase todos os dias. Que é quando eu vou dar um irmãozinho pro Miguel? Se eu quero mais filho, quando eu vou ter outro filho? Blá, 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 blá. Eu não sinto vontade de ter outro filho. O pai do Miguel também não sente vontade de ter outro filho. A gente não sente vontade de ter outro filho. Inclusive, eu acho que é uma das perguntas mais chadas. Um filho é um problema. Aí, se você tem dois, não é tanto problema. Mas se for dois meninos ou duas meninas, aí, enfim. Parece que nunca nada tá bom. Se você só tem um filho, tá ruim. Se você tem mais de um, tá ruim também. Se você tem do mesmo sexo, você tem que tentar outro sexo. Até ter um casal. Enfim. Então, se eu quero mais filhos, não. Não quero mais filhos. Apesar de não parecer muito aqui, eu não falo muito da minha vida pessoal. Então, talvez seja por isso que sempre me perguntam. Se eu sou casada, se eu tenho alguém, se eu ainda tô com o pai do meu filho, enfim. Eu não me considero casada porque não é no papel, não é no registro. E eu levo bastante isso em consideração. Eu sei que tem gente que vive a vida inteira embaixo do mesmo teto que a pessoa. E chama de marido, de esposa e se considera casada. Mas, numa casa pessoal, eu não me considero casada ainda. Mas, sim, eu tenho uma pessoa. E, sim, é ainda o pai do meu filho. Perguntam quem faz as minhas tranças. No vídeo de hoje eu não tô com as tranças. Eu tô com o cabelo orgânico. Na verdade, é um rabo. É um cabelo orgânico. E vou fazer vídeo sobre cabelo orgânico, enfim. Mas, quem faz as minhas tranças é a Raquel. Eu vou deixar o Instagram dela passando aqui. E também a Edneia, tá? Eu faço o cabelo com essas duas trancistas. Tenho feito mais com a Raquel por uma questão de disponibilidade. Ela mora no mesmo lugar que eu. Enfim, quando eu tô afim, eu ligo pra ela e ela vem. E, com a Edneia, eu já não tenho tanto essa possibilidade. Tem que ser uma coisa mais marcada. E não pode ser o dia que eu acordo e tô afim. Porque a agenda dela provavelmente não vai ter. E ela não vai poder vir aqui em casa a hora que ela quiser, né? Eu moro em Paquetá. Tem a logística da barca. Mas, enfim, são com essas duas pessoas que eu faço. Oitava pergunta. Então, sempre me perguntam como eu gravo os meus vídeos. Se é no celular, numa câmera, notebook. E é do meu celular. Sempre foi do meu celular. Não tem um notebook. Não tem câmera profissional. É tudo do meu celular mesmo. Eu vou deixar o nome do meu celular. Quantos gigas ele tem. Megapixels. E tudo passando aqui na tela pra vocês. Porque de cabeça agora eu não lembro. Só sei que é um aso. Como eu edito os meus vídeos. Então, eu que edito os meus vídeos. Eu edito os meus vídeos sozinha, tá? Eu edito pelo KineMaster. Mas é um programa pago. É assim, é um programa pago. Mas tem muita coisa que não é paga. Dá pra fazer bastante coisa. Tem bastante tutorial na internet. 10. 10. Eu ganho com o canal. E, gente, não. Não ganho nada. Eu faço por hobby. Tá? Acredito que se eu fizesse por trabalho. Pra ganhar dinheiro. Eu estaria mais presente aqui. Teria mais conteúdo. Eu postaria mais. Me dedicaria mais. Mas eu trabalho fora. Né? Eu tenho uma folga na semana. E eu não ganho nada com o canal. Tá? Até o dia de hoje eu não ganho nada com o canal. Pra você ganhar dinheiro do YouTube. Você tem que ter um número X de inscritos. Com um número X de visualizações. Com um número X de horário. Postagens. Minutagens. Então, não é assim. Fiz um canal. Começo a ganhar dinheiro. Você tem que produzir. E você tem que ter inscrito. Então, gente. Existe uma série de coisas aí. Pra você receber dinheiro do YouTube. E eu não ganho nada. Eu faço por hobby. Tá bom? Então, eu acho que essas são as perguntas que mais me perguntam. Se vocês têm alguma dúvida aí. Que não esteja dentre essas dez perguntas. É só deixar aqui nos comentários. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tenham dado pra me conhecer melhor um pouco. E que vocês se inscrevam no canal. Deixem um like. Deixem comentários. Interaja. E espere os próximos vídeos. Porque tem bastante coisa legal vindo por aí. Mas, caso eu não esteja por aqui. Me segue no Instagram. Que eu tô sempre por lá. Tá bom? Então, é isso. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.